Música Das cinco matérias discutidas durante a reunião da Comissão de Legislação e Justiça dessa semana, somente duas receberam parecer favorável. O anteprojeto de lei 96 de Dalton Andrade, que cria o Plano Municipal de Habitação Popular e o anteprojeto de lei 139, assinado por Cláudio Caramelo, Marli de Luquinha e Pastor Fabrício, tratando de multas para quem desperdiçar água potável na limpeza de calçadas. A gente está passando por um momento difícil, né? Essa questão da água, eu já tinha esse projeto de lei há um tempão comigo, aí depois que agravou várias cidades, eu resolvi entrar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E foi bom já ter passado, e a gente quer a contribuição de toda a população, das entidades, para fazer o melhor possível. Qual que é a ideia? A gente sabe que, por exemplo, o SAI, por exemplo, tem o maior desperdício na cidade. Então, o SAI, antes desse projeto de lei entrar em vigor, ele tem que tomar uma atitude para o desperdício dele ser menor. E é a questão aí, a questão da multa, o negócio todo assim, é porque no país nós, a gente sabe que as coisas funcionam assim, mas é mais a questão de jogar uma pressão para as pessoas, né? Se quantos precisarem, se a gente não tiver cuidado, a coisa vai ficar feia. E tem uma questão que a gente está pensando também, é o seguinte, por exemplo, se a pessoa gasta 20 metros de cubo de água, passa a gastar 10, essa pessoa tem que ter um benefício, né? As pessoas têm que ter um desconto, a gente está estudando a maneira das pessoas que economizar também ser valorizadas. Duas matérias do Executivo aguardam a análise de relatórios técnicos. O projeto de lei 132, que autoriza doação de imóvel ao Estado, no bairro Jardim dos Piquis, para construção de uma escola. E o projeto de lei 131, sobre o programa municipal de incentivo à recuperação de créditos tributários. O programa concede descontos em multas e juros, somente para pagamento à vista, referentes a impostos e taxas municipais. É a anistia, né? Tão famosa é a anistia, para dar desconto, PTU, ISS e tantos outros aí, para beneficiar a população. Eu acho super interessante, é gratificante, é importante para a população, até porque tem muitas pessoas sendo ajuizadas em processos para que paguem, mas infelizmente a situação, a realidade é diferente, mas vai sofrer. Eu, particularmente, devo fazer umas duas emendas, porque eu entendo que o projeto é interessante, desde que tenha como fazer também parcelamentos, que tem muitas dívidas, e nele só tem desconto para pagamento à vista. E muitas pessoas não estão esperando e não vão ter condições de pagar à vista. Esta é uma das emendas. E a segunda emenda também é que, para que seja descontado naquilo que a prefeitura deve o munícipe. Eu quero cobrar da população um valor, mas a prefeitura deve uma empresa, ou deve um cidadão, e não vai poder ser descontado. Então, é outra emenda que eu também estou estudando, para que seja colocada para que aquelas pessoas ou empresas que o município deve, possa ser descontado e também nessa dívida. As duas emendas do vereador Pastor Alcides ao projeto de lei 121 do Executivo, que cria o Sistema Municipal de Cultura, tiveram parecer contrário da comissão, por terem sido consideradas restritivas. O projeto foi apresentado na reunião ordinária do dia 21 de setembro, e já tinha recebido o parecer favorável da comissão. O projeto de lei 121 do Executivo,